O que é praê, que é praê, olha o azaê Viva minha Bahia Eu vou arrasar, me desce de ir, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Vem cá, Saulo, vem cá Vem cá, velho Tem babado lá, te cleve a cacaldia O todo no pelo, todo e os mate, embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão O maior trio do planeta Como é que é? Faço tudo pra chegar no meu mão de amor Saio de toda a poeira do morão Eu balancei a porta-pamba Eu pendurei O que é pra lá? E aí, quero vir Quebra aí, quebra aí Olha o asaê Quebra aí Olha o asaê Quebra aí, quebra aí Olha o asaê O asa chegou O asa chegou O asa fofou O asa fofou O asa tirou O asa agitou Alexandre, quebra aí É a procrastinção É a pista Quebra aí requirement Vai ser o asa Quebra aí, quebra aí Olha o asaê 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 Que galera bacana, hein? Quebraê, quebraê, olha o azarê Quebraê, quebraê, olha o azarê Olha o lodu, moçada bonita Quebraê, quebraê Magalhães de Menezes Eu vou acusar e desce que vou me jogar por essa vida Que galera é essa, meu chão? Eu quero te ganhar, te possuir De namorar a vida bandida Tem babado lá, chiclete, aê E pética, o lodu no pelo Dudu e osmar, de embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Vem cá, peixe Grande, brother, meu coração é de peixe também Quero ver assim agora Faz tudo pra te dar, meu grande amor Sato de toda a poeira do porão Eu balancei a cor da bamba Eu pegorei, me demora Quebraê, quebraê, olha o azarê Quebraê, 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 olha o azarê Quebraê, quebraê, olha o azarê Valeu, galera! Um beijo a todos vocês Troca o doutor e osmar É a Bahia Joga pra cima, sai do chão, teatro, Castro Alves Quebraê, 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 olha o azarê Valeu! Boheira, isso é bom trabalhar Boode Mars Boa Faltor Boa Faltor Boa Faltor Boa Faltor Boa Faltor Tchau! 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 Obrigado, Bahia! Obrigado!